Com notícias policiais da região Nordeste, um ex-vereador da cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha, denunciado pelo Ministério Público pelo crime de tráfico de drogas, foi preso nos Estados Unidos. Vamos saber outros detalhes desta prisão ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos assiste. O Ministério Público de Minas Gerais informou que o ex-vereador de Novo Cruzeiro, Valdeci Passos Soares, foi preso na cidade de Sandy, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, segundo o Ministério Público, ele estava foragido da Justiça e havia sido denunciado em 2021 por crime de tráfico de drogas. Conforme o Ministério Público, no ano de 2021, a Polícia Militar cumpria um mandado de busca e apreensão na casa dele e encontrou mais de um quilo de maconha, munições e também um carregador de pistola. O então parlamentar teria fugido da residência juntamente com a família. Investigações revelaram que ele esteve na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo e depois, juntamente com a esposa e com um dos filhos, seguiu para os Estados Unidos. O Ministério Público apurou ainda que este homem era apontado como um dos líderes do narcotráfico na região e que ele, inclusive, estaria utilizando veículos oficiais para a prática criminosa. Quem nos conta mais detalhes a respeito da prisão do ex-parlamentar de Novo Cruzeiro e também de todo o trabalho de investigação envolvendo polícias e autoridades policiais do Brasil e também dos Estados Unidos é o tenente-coronel da Polícia Militar, Flávio Santiago. Vamos ouvir. Uma ação que foi levantada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar com o apoio do Ministério Público através do Calcrim, com o apoio da Polícia Federal, da Interpol e do Homeland Security, que é o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Um indivíduo altamente procurado que se encontrava na cidade de Iltar, nos Estados Unidos, foi preso de ontem para hoje e recebemos a confirmação agora, o que mostra que as ações da Segurança Pública de Minas Gerais, da nossa inteligência, têm ultrapassado as fronteiras do nosso país, o que é muito importante para a Segurança Pública local e mostrando que mesmo aqueles que daqui saem são capturados fora do país. O Ministério Público disse que a deportação do ex-vereador de Novo Cruzeiro poderá ser feita pelas autoridades americanas. Eu volto com você, Saul.